Olha, a mentira é uma depravação. E depravação significa, entre outras coisas, falta de rigidez moral, de decoro. Eu digo isso em razão de estar se avizinhando uma data histórica que dissociados da verdade insistem. Há anos de chamar de golpe, o golpe de 31 de março, praticado por militares. Mas, nessa afirmação, envolvendo a posição de militares, juntam outra depravação em torno do que se conhece por revolução. E explico. Primeiro que nem o dia certo do movimento que inspirou a tomada de posição contra a tentativa de implantarem o comunismo do Brasil, os acusadores sabem. E me cabe corrigir esta falsidade, informando que não foi no dia 31 de março. A tentativa de agitar a intenção, depois de dias de bagunças no país, se deu em 1º de abril. No dia 31 de março, num planejamento de agitação, João Goulart e Leonel Brizola deixaram Brasília e se dirigiram para Porto Alegre, iniciando a tentativa de golpe de esquerda. No dia seguinte, 1º de abril, agitação que deram o nome de campanha da legalidade segundo o movimento de resistência que os incipientes de hoje não sabem ou se sabem mentem. E teve como líderes não os militares. Não os militares. Que ao longo dos anos são atingidos por espetadas de baixaria. A liderança daquele movimento revolucionário pertenceu a civis que inspiraram o povo brasileiro sair às ruas, aos milhares, em todas as capitais, em passeatas que ficaram conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E os civis que promoveram e lideraram a Revolução foram os governadores civis, repito, do Paraná, Neibraga, de Minas Gerais, Magalhães Pinto, da então Guanabara, Carlos Lacerda, do Rio Grande do Sul, Ildo Meneghete, de São Paulo, Adhemar de Barros, de Santa Catarina, Celso Ramos, além dos jornalistas. Roberto Marinho, do Globo, e Assis Chateaubriand, dos diários e emissoras associados, esta última empresa para a qual eu trabalhava. Os militares, diante da pressão desses líderes governamentais e pressão do povo nas ruas, é que, depois de Gularte e Brizola abandonarem tudo e fugirem para o Uruguai, é que, após um breve período de governo de Ranieri Masili, o vice que foi empossado pelo Congresso, é que assumiram o comando da nação por ter o mesmo Congresso decretado vago o cargo de presidente. Ninguém tirou João Goulart de lá. Ele é que fugiu. Eu ouvi fugir. Assim, é um depravado. Todo aquele que mente sobre o que chama de golpe e que foram os militares que assim determinaram. Pois golpe é o que queriam os sociopatas implantar. E rótulo de depravados, tanto aqueles como os que hoje repetem a mentira por uma razão. Uma simples razão. Era eu. O locutor que foi obrigado a entrar na marra no estúdio da Rádio Farropilha naquele 1º de abril. Conduzido por Goulart e por Brizola. Eu fui sequestrado e testemunha ocular da história. Talvez, quem sabe, a última no Brasil. E ali ficado na cadeia de rádio chamada Cadeia da Legalidade. Eu fui nomeado oficialmente por Goulart e Brizola. Lendo ofícios redigidos e patrulhados por um bando de agitadores. Eu acompanhei toda a história. Também depois, através do tempo. E todos os seus capítulos não cabem aqui. Mas digo mais. Todos os jornais brasileiros apoiaram os governadores civis. Líderes daquele movimento. Assim como apoiaram os militares depois que assumiram para botar ordem no país. Todos os grandes jornais brasileiros com exceção do chamado Última Hora. E os militares, após assumirem e resgatarem a ordem atropelada pelo comunismo, transformaram o Brasil. naquela época da 49ª economia do mundo, na 8ª economia do mundo. assim, pela verdade dos fatos, que se honre, neste fim de semana, os 55 anos do movimento que evitou nos transformarem numa Venezuela de hoje na qual o povo não conta nem com papel higiênico. Boa tarde. Se Deus quiser, até logo mais, às 18h40, com espaço de Ponto de Vista. Olha que eu conheço inúmeras histórias suas, Paulo Marchens, mas essa eu confesso que eu desconhecia. Essa é a verdade porque eu fui testemunho ocular de tudo. A gente que estuda jornalismo tantos anos, ouve falar de diários associados, jamais imaginei, Paulo, que você estava lá testemunhando tudo isso. Estava lá, no batente, cobrindo, inclusive, isso que hoje mentem por todo o Brasil. o Brasil.